Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E o Bitcoin começa a cair e as plataformas começam a ficar com medo da Cardano, Solana, Polygon Matic e várias outras moedas que foram classificadas como valor imobiliário pelo governo norte-americano Então vamos entender exatamente isso, até onde essa queda pode ir e o que a gente pode esperar de agora em diante Vai dar pra ganhar dinheiro nisso daí ou é uma oportunidade ou de fato é uma hora de pular fora? Bom, se inscreve no canal aí se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações deixa um like no vídeo, assim você me ajuda bastante e veja só, tá? Eu gostaria de compartilhar também o meu amigo Jefferson, que ele já trabalhou aqui no canal Dinheiro como editor ele faz edição de vídeo, inclusive se você precisar de um editor você manda um oi aí que eu passo o contato dele chama lá no Instagram ele tá com problema, ele tá com pedra nos dois rins e isso daí tá acabando com ele, tá sentindo dor pra caramba e daí, se você puder dar uma força aí, eu realmente vou ficar muito grato ele também vai ficar grato com essa situação então, manda... o que você puder doar já vai ser muito útil então eu vou deixar o primeiro link aí na descrição justamente da campanha que a gente tá fazendo, que ele na verdade tá fazendo pra auxiliar aí nesse valor que ele precisa pra cirurgia pra tirar essas pedras, tá? então vamos comentar aqui a respeito do ocorrido então olha só, a gente sabe que o governo norte-americano listou, né? classificou, aliás, várias... 71 criptomoedas como... como se fossem valores mobiliários, tá? então, ó... o popular aplicativo de negociação Robinhood está encerrando o suporte a três criptomoedas Ada Cardano, Polygon Matic e Solana elas vão deixar a plataforma no dia 27 mas por que eles estão fazendo isso mediante a decisão do governante americano? isso porque... a partir do momento que certas moedas começam a ser consideradas como valor mobiliário para você trabalhar, ofertar ou permitir a negociação dos seus clientes de valores mobiliários, você vai precisar de autorização do órgão regulamentador ou no mínimo uma solicitação de dispensa de autorização então, muitas empresas que já trabalhavam com esses ativos e não tinham autorização da SEC muito provavelmente vão ter que pedir autorização vão ter que abaixar a cabeça aí e o pior, se muitas vezes eles não pedirem autorização ou não aproveitar esse período antes que o processo encerre se a SEC ganhar esse negócio, ela pode vir multando todo mundo até a Binance, ela pode chegar e multar ela pode... entende? todas as corretoras de criptomoedas que trabalham nos Estados Unidos e os Estados Unidos é um ambiente muito importante para as corretoras de cripto porque a maior parte do dinheiro do mundo ou grande parte do dinheiro do mundo, aliás, está lá nos Estados Unidos então, se todas essas empresas forem fechadas ou no mínimo receberem grandes multas basicamente, elas vão ter que sair do país porque elas não vão... vai ter muita dificuldade então, o pessoal da Robinhood já está regando e pulando fora e eu não duvido que isso venha a acontecer com outras empresas e assim, claro, a gente está citando aqui Ada Cardano, Polygon Matic e Solana porque são as mais... são as mais conhecidas, né? da lista das 71 criptomoedas teve até uma correção de preço aqui desses ativos mas isso não é decorrente a essa deslistagem, tá? isso daqui é decorrente a outras coisas o Bitcoin, ele chegou a reagir aí a essa situação, né? como a gente pode ver aqui no momento em que houve a deslistagem da SEC a gente estava aí com 5... ele chegou a dar 5% de queda depois ele recuperou, foi quase 1% para cima e agora ele chegou aí a quase 5% de queda de novo eu tinha feito um canal aqui eu tracei um canal que ele pegava mais ou menos essa região aqui e eu até falei, ó tem um suporte muito importante que inclusive, ele é tão importante que eu acabei tirando daqui mas de verdade, ele é importante mesmo agora brincadeiras à parte é o suporte de 23,500 não, não é 23,500 é 24,500 então 24,500 também não é é o suporte então de 25,500 25,500 aí, é exatamente era esse o suporte então o que aconteceu? o que que eu falei, ó aqui, né nesse ponto era difícil de romper porque a gente tinha o canal de alta junto com um a média de 200 períodos junto com o suporte de 25,500 só que eu dei uma um breve ajuste aí no canal de alta então agora eu tô começando a considerar o canal de alta esse pedaço aqui e aqui formou-se um novo canal que pode inclusive ser uma cunha de alta a cunha de alta basicamente ela é um desenho que funciona assim você tem uma alta tá? normalmente alta ela pode até servir pra reversão pode, mas normalmente é o processo de alta ou seja, você vê topos e fundos ascendentes tá? topos e fundos ascendentes ó um fundo é mais alto que o outro e o que que a gente tava vendo aqui, ó topos e fundos ascendentes e a cunha de alta de repente ela chegou e começou a se formar que é o que? é como se fosse um triângulo apontando pra baixo são duas linhas de tendência de baixa tá? então veja só tem o triângulo que é assim, ó o tem uma linha de tendência de baixa junto com uma linha de tendência de alta tem o outro triângulo mas daí seria o simétrico daí tem o triângulo que é um suporte e uma linha de baixa tem o outro triângulo que é uma resistência e uma linha de tendência de alta nesse caso é uma cunha porque são as duas linhas apontando pra baixo então você tá se formando aqui uma cunha de baixa eu vi alguns outros analistas falando que o bitcoin pode bater fácil os 20 mil dólares tá? sim, é uma possibilidade plausível mas a gente tem um movimento muito importante é de muita importância é muito importante que você entenda isso tem um movimento que vai acontecer muito provavelmente vai acontecer não sei se ele vai corrigir depois mas tem um respiro muito bom de lucro que a gente vai conseguir fazer agora então você vai ter que prestar muita atenção nisso a cunha de alta ela aponta pra baixo após o movimento de alta certo? daí ela vai começar a fazer uma baixa vai começar gradativamente perder energia do movimento de baixa até o momento que ela rompe daí a gente vai conseguir pegar uma grana boa aqui ó nessa região esse rompimento vai ser onde a gente vai poder ganhar dinheiro a gente tem que entender que a cunha de baixa aliás a cunha de alta ela é composta normalmente por 3 partes e normalmente o rompimento acontece na terceira parte tá? então é nesse pedaço aqui mais ou menos que existe uma probabilidade de rompimento se então se confirmar o preço do Bitcoin começar a oscilar continuar oscilando aqui nessa região então a gente considera um rompimento aqui assim que romper a gente compra pra fazer mais uma venda porque ele pode subir aí pelo menos uns 20% a gente pode até pegar aqui a Fibonacci ó vamos pegar aqui a retração mesmo ó a gente vai pegar daqui até aqui pra gente estabelecer ó então ó fazendo um rompimento por exemplo aqui nessa região deixa eu pegar aqui ó aqui nessa região mais ou menos opa a gente já se ele der uma rompida bem na entrada da fase 3 a gente consegue dar uma entrada mais ou menos nessa região de 25 e pouco pra então ter como alvo aí pelo menos essa região aqui dos 27 entende então como que isso daria como que isso ficaria em ordem mais ou menos vamos pegar aqui vamos pegar aqui o medidor de posição comprada ó mais ou menos aqui então o stop vai ser aqui embaixo vamos ver a região aqui a região alvo 27 na verdade deixa eu só fazer novamente ah melhor pegar esse topo aqui né daí fica mais expressivo ó daqui até aqui então a gente faz um alvo 1 nessa região que é o 0.5 e o 0.618 que é a região Fibonacci ó então o alvo 1 seria aqui olha só alvo 1 aqui deixa eu retirar essa Fibonacci alvo 1 mais ou menos aqui ó em 27 mil aqui a gente colocaria uma um stop de 4% a gente ia alcançar aqui o 6% de lucro pra alvo 1 daí a gente joga um trailing stop e ele pode bater até aqui em cima ó existe uma probabilidade dele bater até aqui que são 16% de lucro então eu vejo que ó é claro né se a gente tá no trailing stop por que não também às vezes fazer até um alvo 3 pra 29% de lucro eu também acho que é bem plausível a não ser que o Bitcoin realmente ganhe é ganhe força e continue revertendo tá porque eu tô vendo vários analistas aí apontando baixa eu não acredito tanto assim em uma baixa mas eu também não tiro totalmente a credibilidade que vários analistas aí que tem bem mais tempo de casa que eu na análise técnica falando mas independente do que o Bitcoin vai fazer após isso então se a gente confirmar ó se a gente começar a ver topos e fundos descendentes dentro dessa região a minha ideia é comprar aqui após a confirmação do rompimento fazer alvo 1 alvo 2 e alvo 3 e ainda a gente aproveita um xablauzinho aqui pra continuar fazendo hold tá então se você quer saber a minha região de compra especificamente vai ser aqui em torno dos 25 e 600 tá então região de compra 25 e 600 se você quiser anotar aí claro que você faça sua própria análise tome suas próprias conclusões o stop mais ou menos em 24 e 200 24 e 200 se você quiser anotar né stop 24 e 200 mas ó tem que se ele pega e faz isso aqui ó esquece o canal esquece a cunha de alta ou então se ele pega reverte vem pra cá ó daí esquece rompeu antes daí já já são já é outra história alvo 1 em 27,5 mais ou menos 27 e 500 mais ou menos isso daí alvo 2 em 29 29,800 depois um alvo 3 em 33 mas daí já é bem audacioso é bem audacioso bom então essa daqui é minha projeção pra esse momento daí eu não sei sinceramente a gente tem que ver o que vai acontecer depois desse rompimento se realmente confirmar aqui a cunha e a gente tem um rompimento 16% de lucro é uma probabilidade muito alta só que daí depois a gente tem que ver qual o movimento às vezes ele reverte às vezes faz ou às vezes chega até aqui ó faz um topo duplo batendo na região dos 33 mil e já era né ou então junta com esse daqui ó daí ele vai ó faz um outro topo aqui ó daí a gente vai ter um geralzão de topo duplo e já era topo duplo é sinal de reversão se bem que aqui a gente também tem ó não tá muito bem feito mas praticamente um ombro cabeça a ombro mas eu creio que é um ombro cabeça a ombro pra entrar nessa figura aqui pra depois a gente seguir adiante tá bom então se inscreva no canal se não é inscrito ativa o sininho das notificações deixa um like nesse vídeo assim você ajuda bastante e até mais se inscreva no canal